Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de ex-diretor de uma fábrica de cachaça a ressarcir a companhia por despesas que nada tinham a ver com a empresa. O acusado recorreu da decisão que o condenou a ressarcir a empresa de bebidas detentora da marca da cachaça 51. Ele teria feito despesas não relacionadas com a função da empresa, aproveitando do cargo de chefia que exercia entre 2004 e 2005. O recurso foi julgado pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros atenderam parcialmente o pedido do empresário e excluíram da condenação os valores gastos em publicidade, já que neste caso houve benefício para a empresa. A ação de indenização foi movida pelo irmão do réu e acionista do grupo. Entre as despesas questionadas, estavam contratos de patrocínio, de eventos de moda, de festas e gastos com viagens internacionais. A defesa do empresário chegou a alegar que não caberia a ele ter que provar as regularidades da gestão, mas sim o autor da ação, que deveria apresentar as anormalidades e prejuízos. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que não houve simplesmente uma gestão desorganizada por parte do réu, o que seria até permitido. Mas ficou demonstrado que houve fraudes, como gastos em publicidade e até comissão de notas fiscais frias para encobrir despesas particulares. Legenda Adriana Zanotto